Na última semana que o eleitor tem para realizar o recadastramento biométrico, as justificativas para ter deixado para a última hora são várias. Outubro era para ter vindo aqui, período de férias. Ao não vim, deixei para vir, vim ontem, ontem cheguei aqui 11h15, peguei a senha, só que não deu tempo. Deixei para a última hora porque eu sou muito ocupada, eu trabalho, inclusive eu perdi um dia de serviço em fazer hoje. Até agora, os números mostram que esta será uma semana de muito trabalho para os cartórios eleitorais dos municípios do litoral piauiense. Em Parnaíba, 75% dos eleitores foram recadastrados. Em Ilha Grande do Piauí, 76%. Luiz Correia, 74%. E Cajueiro da Praia, 78%. Na soma dos quatro municípios, ainda faltam recadastrar 32 mil eleitores. Na tentativa de agilizar o processo de recadastramento dos eleitores de Parnaíba, a justiça optou pela descentralização do atendimento. Fora o cartório eleitoral, está sendo feito o recadastramento biométrico em mais três pontos estratégicos da cidade. A gente está aqui convocando, não vai ter prorrogação do prazo pela justiça eleitoral, até o momento não tivemos essa informação pelo TSE, então encerra dia 31. Dia 31, quem não fez o recadastramento vai ter o seu título cancelado. Desde o último final de semana, a média de atendimento por dia está na casa de 600 eleitores.